Fala aí galera, eu sou André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. O vídeo de hoje é pra deixar os fãs clássicos de nostalgia de cabelo em pé, galera. Seguinte, apareceu lá no site do Walmart, nos Estados Unidos, que a Hasbro vai relançar os G.I. Joe numa linha chamada Retro. E a galera já tá de cabelo em pé especulando porque eles mostraram simplesmente o anúncio dos produtos e alguns veículos dos G.I. Joe, veículos clássicos dos G.I. Joe, com valor que tá muito barato, por sinal, mas não mostraram as imagens. Então tem muita especulação sobre qual será o visual dos personagens, que linha vai seguir, será que vai ser o modelo clássico com aqueles O-Rings, daquele modelo bem clássico dos anos 80 mesmo? Ou vai seguir a linha de comemoração dos 25 anos dos G.I. Joe, que trouxe uma repaginada nos personagens? E eu tenho aqui o Duke e a Scarlet, dessa versão de 25 anos, que pra mim é uma coleção extraordinária. Se manter essa pegada pra mim, tá ótimo. É claro que a galera já começa a especular se vai vir figuras repetidas e tal, mas é uma excelente oportunidade pra quem não conseguiu adquirir a linha de 25 anos, porque tem peças que realmente ficaram super valorizadas, né? Então tá bem difícil, inclusive peças que se comprava a 70, 80 reais, algumas peças lá no Mercado Livre tá em torno de 900, mil reais. Então, se seguir a linha de 25 anos e relançarem os personagens, pode ser uma oportunidade. Mas também pode ser algo muito legal se eles trouxerem de volta aquele visual dos anos 80, aquele que quebrava o dedo com facilidade, vocês estão ligados qual é? Então galera, o vídeo de hoje é pra falar sobre isso. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. O valor das figuras lá no site do Walmart tá 12 dólares e 93 centavos. Em quantos veículos? 26 e 82. E tem veículos clássicos, como o Mentes, o Scorpion, o Tarantula, tem coisa muito legal, galera. E assim que surgirem mais novidades, eu trago aqui pra vocês. Lembrando que a Hasbro também está fazendo uma edição do J.I. Joe em 6 polegadas, que são figuras que ficaram muito bacanas. E agora foi divulgado também aqui a figura do Comandante Cobra, que ficou extraordinário, galera. Ficou um visual muito legal. Uma pegada muito parecida com os Marvel Legends, com a pintura melhor, com o acabamento mais bem feito, com o blister melhor acabado. E essas figuras estão muito bacanas. Mas falando dessa linha RetroLine, que é a linha que remete aos J.I. Joe dos anos 80 e anos 90, ainda nós não temos nenhuma imagem oficial, infelizmente. Mas eu tenho certeza que nos próximos dias vai começar a surgir alguma coisa. E assim que aparecer essas novidades, eu faço novos vídeos aqui pra vocês. Eu já deixo aqui um grande abraço pra todos os amigos dos grupos do Facebook, dos grupos dos J.I. Joe dos 25 anos e do grupo dos J.I. Joe clássico, que tem muita gente que gosta de falar sobre esse assunto. Eu já convido a todos vocês aqui que não conheciam o canal pra se inscrever e a gente ficar fazendo vídeo e trocando ideia sobre os J.I. Joe e os Comandos em Ação, que são coisas que me deixam muito feliz, galera. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri